Ofertão Talk Show, quero te ver por aqui! Prisagradável, o Ofertão Talk Show hoje está aqui no Balão da Guarita e quero mostrar pra você essa super loja, a Inforpel, uma miscelândia de ofertas e aqui você vai encontrar tudo para papelaria, brinquedos e muito mais então venha conhecer junto com a gente essas grandes ofertas, vem! Estamos aqui na Inforpel Guarita, aqui você encontra vários presentes para o seu dia das crianças como bonecas, carrinhos, tá? Aqui também a gente tem artigo de papelaria, a gente tem cadernos, tem cola de isopor, ó tem lápis de cor, tem cola glita e também a gente tem esse artesanato, ó que você pode levar, tá? Aqui você que veio visitar o nosso litoral aqui em Parnaíba então venha conferir uma miscelândia de ofertas aqui na Inforpel da Guarita estamos todos preparados para receber você, cliente, com máscara e álcool em gel então venha para a Inforpel Guarita Ah, Talk Show, não esqueça que também tem linha 10 linha de pipa pra você que gosta de soltar seu papagaio, né? que agora a meninada aí toda soltando papagaio então venha comprar aqui sua linha 10 aqui na Inforpel Guarita, estamos esperando vocês!